Fobia, venha, 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 venha e vou fugindo de ti. Fobia, fobia do dia. Muito bem, vamos lá então é isso. Então, a nossa fobia do dia hoje chama-se Hexofobia. Vou dar-te dois segundos de silêncio para pensar o que será Hexofobia. Exatamente, acertaste. Hexofobia é medo de sombras. Medo de sombras. Isto, eu digo que não deve ser bem real. Eu acredito que isto, eu já começo a desconfiar do que é que se está a passar aqui. Portanto, há um senhor que é pago só para escrever fobias, mas como já se acabaram as normais, ele agora inventa estas e fica a rezar para que alguém estranha. Medo de sombras. Deve ser isso, não é? É uma boa teoria. Para o amor de Deus. Mas vamos imaginar, e eu acredito, que haja pessoas com medo de sombras, com fobia de sombras. Essas pessoas só combinam coisas entre o meio-dia e a uma, que é quando o sol está a pique e não faz sombra. E se se atrasam um bocado e o sol começa a bater por trás, vão-te costas para casa, que é para não ver a sombra à frente. Só pode, só pode. E depois olha os caldões que devem apanhar na praia, não é? Mesmo com um fator 50. Oh Zé, estás a ficar vermelho, não queres ir para o todo? Não, estou bem assim, Maria. E depois é ver o Zé, três semaninhas de cama, estou de besuntadinho com um biafino. Quer estar à sombra? Parecendo que não ajuda. Se um dia, se algum dia quiseres acabar uma relação com uma pessoa hecheofóbica, é fazer-lhe uma surpresa e levá-la a um espetáculo de sombras chinesas. Ficas solteira em cinco minutos. Ou então, irem ver as 50 sombras de Grey. Um hecheofóbico nunca viu as 50 sombras de Grey, não consegue. Mas olha, mas imagina que por amor, a pessoa decide ficar, não é? O que é que tu respondias? É pá, nem por sombras. Ai, espera aí que a Oeste está aqui, precisa aqui de um trecho. Obrigado. Imagina, andar com um hecheofóbico é passar uma vida de privações. Só podes sair à noite e por ruas sem iluminação. Uma pessoa aí sujeita a ser assaltada. A serem os dois, não é? Não, porque eu fugia para um sítio com luz. Eu não ia... Ah, está, mas tu não sofres desse mal, não é? Eu não sofro desse mal, eu não sou... És xiofóbico. És xiofóbico. É difícil para aquelas pessoas que falam a assobiar. És xiofóbico? És xiofóbico? És xiofóbico, sim. Sim, senhora. Sim, és perfeitamente, és as pessoas. Fobia, fobia. Eu vou fugindo de ti, fobia. Fobia do dia. É a dia.